Vamos falar de educação? Começam hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 209 mil vagas, a maioria delas em universidades e institutos federais. Para se inscrever, basta acessar o site do SISU. Podem participar os candidatos que fizeram o Enem de 2020 e que tiraram nota superior a zero na prova de redação.